A paz do Senhor! Bom dia! Seja bem-vindo a nossa leitura bíblica diária. Hoje é 19 de julho, terça-feira, um dia lindo, maravilhoso. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele visite você neste momento, que Ele toque a sua vida, que Ele restaure você, que Ele toque no seu coração e que essa leitura que formos fazer agora, ela seja proveitosa e que o Espírito Santo de alguma forma fale ao seu coração. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, 10, 11 e 12 e vai ser uma leitura proveitosa. Aliás, nós vamos finalizar o livro hoje de Eclesiastes e depois nós vamos entrar em Cântico dos Cânticos. Então, vamos lá! Eclesiastes capítulo 9 diz assim Dediquei-me também a investigar isto. Isto o quê? Embora os justos e os sábios e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se é amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Só para os vivos há esperança, como dizem. Melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida, passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, Pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Sem sentido. Que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever, quando virão os tempos difíceis, como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça, mesmo de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as pessoas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei. Embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia que os gritos de um rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Capítulo 10 Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muito a sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade cirar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta a lenha corre o perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia-se em seus argumentos, em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são perversas, loucuras. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, e o dinheiro proporciona tudo isso. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto. Pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos, capítulo 11, versículo 2. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor, que espera condições de tempo perfeita, nunca semeia. Ele fica observando cada nuvem. Não colhe também se fica fazendo isso. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à noite. Você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que não haverá muitos dias sombrios. Ou lembre-se de que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre, sem sua juventude, aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com uma coisa e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Capítulo 12 Não se esqueça de ser o Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho. Aos seus olhos, as nuvens, voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se, lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes de seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Você levanta com o primeiro canto dos pássaros mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo seu lar eterno quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora enquanto você é jovem antes que o fio da prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que seu cântaro se despedace junto à fonte e à roldana se parta junto ao poço pois então o pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção enviou com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Qual? Tema a Deus obedeça a seus mandamentos pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos incluindo o que fazemos em segredo seja o bem seja o mal. Sábio, né? Uma conclusão assim para fechar mesmo com chave de ouro. De tudo isso que ele falou que ele refletiu que ele filosofou a conclusão é tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Precioso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a mim mesmo a nós mesmos. Deus te abençoe. Se você não é inscrito se inscreva aqui no canal faça parte venha estar presente aqui conosco todos os dias, tá bom? Deus te abençoe fique na paz e até amanhã em nome de Jesus. e aí e aí Obrigado.